Linda Quebrada e Arthur Aguiar trocam farpas. Mais um paredão, marcar história igual o Babu. Olha só isso daqui. Arthur Aguiar e Linda Quebrada tiveram um desentendimento hoje à tarde em conversa com Gessilane na varanda do BBB22. Enquanto o trio conversava sobre a dinâmica da semana, a sister brincou sobre o ator e novamente ao paredão, o que incomodou. De sete paredões eu fui em quatro. Tu quero o quê? Disse ele, então ríspido. Olha isso. Mais um paredão, debochou a lina. Ah tá bom, boa sorte pra você então, retrucou o Arthur. Gessi, que havia sido interrompida, tentou apaziguar. Vamos respeitar, disse a professora. Ué, pra marcar história igual o Babu, insistiu a lina. A fala é possivelmente uma referência a uma fala anterior de Arthur, que sugeriu a Gessi ficar mais algumas semanas na xipa para bater o recorde de Babu Santana no BBB20. Entendeu? Então, o que que o Arthur ficou bolado? Foi isso daí, que a lina cutucou ele. O Arthur já tinha falado antes pra Gessi, tipo, ah, fica antes, fica mais na xipa para bater o recorde do Babu. Aí foi o que que a lina falou agora, né? Ah, vai mais pro paredão para bater o recorde do Babu. E aí foi quando o Arthur ficou pistolinho aqui com o deboche. Ah, eu vou, porque eu quero fazer a história mesmo, respondeu o Arthur. Então, disse a lina, mas pode não ser seguido ou tem que ir todas as semanas seguidas, disse o Arthur, né? Porque se o Arthur for para o paredão dessa semana de novo, acho que não vai. Acho que ele não vai para essa semana de novo. Mas se ele for, vai ser o terceiro seguido. Vai ser o quinto paredão dele e o terceiro consecutivo, né? Ah, o Babu estava indo em semanas seguidas, disse a lina. Então tá bom, finalizou ele. Foi só um climinha, gente. Foi essa treta que vocês falaram aí, que era para eu comentar sobre a lina e o Arthur. Foi só isso daí. Foi de boas. Entendeu? Assim, né? Não gostou, né? Os dois não se curtem e tal, né? Teve ali uma troquinha e tal de farpas, mas nada, vou espirrar. Calma aí que eu vou espirrar. Meu Deus, eu odeio espirrar em live. E aí vai vindo e não vem, sabe? Enfim, mas foi isso daí, a tretinha que teve entre os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.